Meu nome é Roland Barclay. Seja bem-vindo à coluna O Estilista da Consciência. O tema para hoje é a causa e cura de depressão. Para começar, meu favorito psicólogo transpecial, Heber Kramer, fala que só tem uma doença mental, que merece a palavra de diagnóstico, normose, tentando ser normal. Então, eu não uso essa ideia de depressão como doença mental, e como essa abordagem tem pouca solução. Tipo de dar remédios que criam danos do cérebro, coisas assim. Mas existe um nível profundo do eu, que é fonte de criatividade. O nome é isso para Milton Erickson, que foi middle of nowhere, meio da nada. E far é o yeko meji. Essa é a fonte de nada, onde toda a criação vai subir. A maioria das pessoas tem um pânico a esse nível, porque se sua criatividade soube, tem que fazer alguma coisa, tem que mudar sua vida, e tudo é possível. Então, quando as pessoas chegam na berra de tudo é possível, eles entram em pânico e pagam dinheiro para um remédio para não entrar essa grande força. Então, a mesma energia exata, para uma pessoa é depressão, para mim é ecstasia, prazer total. Entra a pessoa com depressão, oh, não tem nada a segurar aqui, que mami, calma, o que eu vou fazer? E outra, mesmo lugar, oh, que bom. Não, não tem nada aqui, preso, fixado, tem liberdade para transmutar para qualquer coisa. Tem outros fatores, né, para essa ideia de depressão, quando é um sofrimento. Uma coisa mais importante é a postura do seu corpo para sofrer de depressão. Não falando de depressão real, mas sofrimento de depressão. Então, a pessoa entra em uma postura assim, então ela sente, nessa postura, você não tem como respirar com sua diaflama, que vai causar o peso de mundo acima, traz sua chácara cardíaca. Então, você entra, sua voz vai baixar, você vai perder a conexão com seu superior, e neste postura. Então, o diagnóstico melhor, em vez de você ter depressão, é você sentar de maneira estúpida. Senta reta, respirar, senta em postura possível, respirar. Independente de você ter problemas na família ou qualquer, a postura de depressão vai trazer energia de depressão. Você vai canalizar outras pessoas deprimidas. Se você entra, por exemplo, na postura de Buda, você vai entrar em informações de desapego, de libertação. Como você usa seu corpo, é uma escolha muito importante para qualquer sintoma. Para maiores informações, entra no nosso site, ativação.net.br ativação.net.br